E hoje, 5 motivos para você ter um novo lançamento da marca Nuan Cielo, na MOA, tá? O primeiro motivo é que é um perfume bem sofisticado, com ingredientes maravilhosos, construído pela Nuan Cielo, que parece até perfumaria de nicho. Segundo motivo, um perfume extremamente compartilhável, homem e mulher, pode usar tranquilamente, tá? Terceiro motivo, porque é um perfume extremamente versátil, isso mesmo, é um perfume bem versátil, o perfume que tem uma carga bem refrescante, a Nuan Cielo acertou em cheio, senhoras e senhores, desse perfume, um perfumaço, um perfume extremamente versátil, tanto pode usar de dia quanto à noite. Quarto motivo, porque você tem que usar essa maravilha da perfumaria nacional, é um perfume que vai chamar atenção a momentos noturnos, sim, é um perfume sofisticado, é um perfume elegante, que você pode usar também à noite, para eventos, festas, tanto para eventos mais formais, quanto para eventos mais casuais. E quinto, último motivo, porque é um perfume muito, mas muito em conta da marca Nuan Cielo, e oferece muito mais, tá? Pelo preço que cobra, tá bom senhores? Vou deixar o site da Nuan Cielo aqui embaixo, para você ter esse super lançamento, essa super surpresa da marca. Esse aqui é mesmo, não dou para ninguém, não. Tchau. Fui.